Vamos falar e mostrar também vandalismo. Esse homem foi flagrado fazendo o que? Meu Deus, chutando e destruindo todos esses vasos de planta. Olha só, o primeiro, agora vai lá, destrói outro, puxa outro. Que babaca! Mais um, quebrou todos. Isso aconteceu na Avenida 24 de Outubro, no setor de Campinas, aqui em Goiânia. Ele chega pela calçada chutando todos os vasos que vê pela frente, vasos ornamentais da porta desse comércio. O dono do estabelecimento, assim como nós, ele ficou indignado com essa situação, não contente com tudo isso, ele ainda arranca a planta ali, espalhando terra pela calçada, todos quebrados. Ele ignora as câmeras, não está nem aí. Que loucura! E ainda há informação de que esse homem estaria bêbado. É muito fácil, né? Botar a culpa na bebida, olha só. Aí ele leva os pedaços dos vasos lá para o centro da pista, como você viu na cena anterior. E segue, né? Desnorteado, provocando vandalismo pela cidade. Se você tiver casos semelhantes assim, também de destruição pelas ruas, destruição do que é nosso, nós é que pagamos por tudo que está aí pelas ruas. Esse dono do estabelecimento investindo no local para torná-lo mais aprazível e de repente um monstro desse chega destruindo tudo, manda para a gente o seu vídeo que a gente coloca no ar. É monstro mesmo. Eu duvido que exista algum animal capaz de fazer uma coisa dessa. Tem que ser o bicho homem mesmo. Olha, denuncie, gente.